Eu era tranquilo na senhora de idade e o filho tem problemas mentais e de vez em quando chamavam a viatura da polícia para poder conter ele, porque às vezes ele era meio que agressivo e acabou que aconteceu pior. Foi nessa casa, que fica aqui na QNL 28 de Itaguatinga, que o próprio filho, que se chama Cibia Vandos Santos, que tem 37 anos, tirou a vida da própria mãe, a dona Irã Francesca, que tinha 71 anos. Ela morreu com vários golpes na cabeça. A polícia estava no mercado, a polícia tinha cometido o ato, de uma forma dele. A polícia pegou ele e levou ele. Na delegacia, o delegado responsável pelo caso, na 12ª DP, disse para a gente que esse suspeito tinha problemas psicológicos, que cansou de ir várias vezes na delegacia e tentar registrar ocorrências que nem mesmo ele sabia. Inclusive, o filho dessa vítima, o irmão mais velho, contou que o irmão tinha sido internado pela sétima vez no H-PAP e aí conseguiu fugir, veio aqui para casa e matou hoje a própria mãe, nessa terça-feira. Ele disse muito, reclamou muito sobre a pauta de cuidado com os pacientes no H-PAP, a negligência mesmo que acabou resultando nessa tragédia familiar. Eu ia lá, falava com o pessoal, eles falavam, queriam fazer uma visita, falavam, gente, me ajuda que eu não sei o que fazer. Se vocês não conseguem contê-lo aqui, lá, eu que não vou conseguir mesmo. E eu lá falava, gente, isso vai ser uma tragédia anunciada. Ele é muito perigoso, ele é violento. Ou ele vai matar alguém, ou alguém vai matar ele. Isso eu anunciava, eu anunciava bem claro para eles o tempo todo, mas o tempo todo eles não davam resposta, não falavam, não, nós vamos fazer uma visita, nós vamos ver uma situação melhor, um internato. E nunca aconteceu isso.